Vamos ver se é da Luiz Carol Biazin e Luiz Assonza Onde estão? Ganhou? Você viu ela se beijando? Não, ela tem uma flecha assim Ela é doidão, você viu? Ela é maçã, né? É um fruto venenoso, perigoso É sério, repare só Olha lá, cobra E ela é a Eva A menina Cadê o Adão? A tentação é ela com a cobra E será? Repare Para desmender o clipe todo Mas faz sentido Olá Olá Super Olha a menina A Luiz Assonza é sapatona Olá Gostou? Não sei quem gostou Seus hypes Mas a menina não canta não? É sussurrando, que nem a Selena Gomez Tá? Essa é a parceira A parceira Amigo, você viu a cena da flecha? Não é real, não achou não? A Vale que chora Oh! Ainda é passiva É só isso É só isso É o clipe, é? Ele me deu o som O repetitivo Entendeu? Eu tô louco E gostei mesmo aqui Beijou mesmo Amigo? A calça enfiada A Língua A Língua A Língua A Língua Passada Ó Toma, cabrón Beijou de ver Se pegaram de verdade, viu? A menina tem cara de ser sonsa É É só escuta a voz da Luiz E lançando no dia da Pavo Coragem, hein? Coragem mesmo, né? Coragem mesmo, né? Não! Ó Colou a foto, ó Colou a foto, ó Conceito mal, né? Muito estranho Não é isso Que não é a luna de cá, né? Não é, né? É Que não é a varol das duas querem cá, né? Tira aí até a vez, chora